Bom dia, rapaziada. Primeiramente, antes de pedir o like aqui, que compartilhe aqui, falar pra vocês, dar o check, Quadra Supply, Insert Disc, Entender, Entender de Vídeo, feito pro nosso mano João Dutra lá do Rio, participação de maior rapaziada, tá no site da Trash, link tá aqui embaixo, na descrição, e não vamos esquecer de fazer o mesmo aqui, mano, é muito importante vocês darem o like, pra esse vídeo chegar a mais gente, e o YouTube entender que é importante, vocês sabem que é, né, mas o YouTube não, e não vamos esquecer de fazer o mesmo aqui, mano, é muito importante vocês darem o like, pra esse vídeo chegar a mais gente, e o YouTube entender que é importante, vocês sabem que é, né, mas o YouTube não, e é isso, deixa o like aí e o comentário se gostou. Estamos em São José dos Campos, qual que é a missão, pai? Estamos indo agora pra Campinas, lá pra Skate Nation, os caras vão fazer a última sessão lá, e vamos chegar, né, mano, aproveitar, que é o último dia. Estamos indo lá pela primeira vez no último dia, o The Mafia sempre chegando na hora certa, atrasado até o ponto do bagulho não ter mais. Mais uma The Life, valeu? Skate Nation, Vidalanga, The Mafia, The Life. O The Mafia da Marca Pica, caralho, o rimenor. Como você pode ver aqui no quarto do JP, né, temos alguns troféus. Mais um aqui. Quais são os mais importantes desses aqui pra tu, pai? Os mais importantes, mano? É. Com certeza o mais importante é esse, eu acho, da Red Bull. Que a gente tava lá, tem o The Life desse dia. E esses dois aqui do tempo. Segundo, esse aqui foi o da Nike que teve em Los Angeles, e esse aqui, ó, esse foi ano passado. É, Lango. Acho que os Lango não tão trabalhando. Trabalhando. Filha, vira homem. Cadê o escaba? Os caras se atrasam muito, mano. E aí, caralho, você é minha, caralho. Boa. É nóis. Alô, The Mafia, caralho. Fala, ele aí. E aí, bom dia. Seja bem-vindo. É nóis, de passagem, né, mano? É ano novo. Tá ligado? Unbox, papilha, tá ligando? Tá ligado? E aí, caralho, eu pensei nisso hoje. Essa bermudinha tá andando sozinha, minha. Nossa, vou fazer o style, vou sair. Caralho, vou sair. E aí, tá? É a nóis, Pavilhas. Ladrão. E passamos na dura a milhar. Ninguém tá devendo, né? Chegamos na... Chegamos no horário longo. Chegamos no horário longo. Que horas são? Meio-dia. Tá marcado... Pra chegar às nove? Tá marcado às dez. Nove, dez. Na hora do almoço? Chegamos na hora! Na hora do almoço? Tá, Vitulho. Graças a Deus, foram bem de viagem? Fala o que você falou. Não, vou falar pros caras chegarem às nove, que daí ele chega meio-dia. Não, eu imaginei isso. Eu falei, vou falar logo mais cedo, porque eu tenho certeza que os caras iam chegar mais tarde, né? Pô, a gente nem acordou cedo, cara. Mas o JP pra se trocar, mano, é uma moça. Ah, moleque, da hora, meu. Hoje é a última sessão, então a gente vai encerrar, aqui vai ter que entregar o galpão. E, cara, mais do que da hora, tá recebendo todos os amigos, clientes, e tá fazendo aí um best trick, e encerrar com várias marretadas. Chave de ouro. Chave de ouro. Eu falei, pô, todo mundo tá fazendo as marretas e tal. Trouxemos aqui, ó, dois marretas, três marretas. O pai tá voltando, e tá voltando. Tem quatro anos de Adelaide, que eu falo que tô voltando. Quatro! E quatro anos que tem Skate Nation. É mesmo aí. Hoje é o dia, hein? Caralho, é mesmo. Hoje é o dia. É hoje, pô. É hoje, é hoje. Vemos aí, vamos ter cobertura do último dia do Skate Nation. E no final do vídeo, a gente vai falar qual que é a novidade. É o final de um projeto, começo de um outro, e a gente tá colando no final de um e no início do outro. Exatamente. Tudo bem, é assim, é assim, é assim. Ok, tá na área. Tá, rapaziada. Salve, salve. Salve, filho. E aí, tranquilo? Tudo bom? E aí, tranquilo? Certo. E aí? Valeu, sangue. E aí, mano? É nóis. Tá macio aí. E aí, mano? Beleza. E aí, mano? Beleza? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Pode ir pra lá. Valeu, cara. Valeu. E aí, mano? E aí, mano? É, mano? E aí, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Aí vai rolar a última sessão, na real tá rolando a última sessão, o último best trick aqui na Skating Nation. Obrigado pela presença de todos e agora vamos fazer esse momento mais um momento especial. Demorou? Agradecer também a The Mafia que está em casa, Aguinaldo, Skating Nation, obrigado todo mundo, pessoal de várias cidades aí. Valendo então 10 minutos aqui nessa sessão inteira, beleza? Vamos lá, valeu! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música E aí também ... E o Oscar vai para Dona Soco Caraca hein Vocês tão de bobeira Acabei de passar no controle do passaporte ali Com o cu na mão Consegui, caralho Aê Miami Tô dentro, rapaziada Acabei de receber ali Com o cu na mão É isso, galera, bem-vindo a Miami Chegamos, agora pegar as malas E marcar no aeroporto São 7 da manhã Vou ter que esperar os caras chegarem 1 da tarde, o resto da rapaziada que tá vindo de São Paulo Como eu disse, né, é uma trip Vai rolar aqui a skate vacation E o Túlio tá vindo com a rapaziada lá de Guarulhos É Guarulhos Internacional? É Tô em Bahia, velho 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 Tchau.